Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas vinte e oito minutos no Rio de Janeiro, muito bom dia pra você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei durante essa manhã trazendo muitas informações pra você aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. E também interagindo com você, torcedor do futebol carioca, como sempre. Seja bem-vindo, participe através do nosso WhatsApp 964-338136, dê a sua opinião. E pra começar, vamos com informações do Tricolor das Laranjeiras, que já começa a semana borbulhando, já começa a semana com clima bastante quente. Principalmente após a demissão do técnico Levercupi. E o Jean Dutra está de olho em tudo no Tricolor. Candidatos à presidência do Fluminense 2017, Celso Barros e Mário pensam em trazer a Bel Braga para treinar o Tricolor. Pedro Abad queria continuar com o Levercupi. Kaká Cardoso não apontou nenhum nome. Outro nome ainda em fase de especulação é de Roger Machado, que conhece o Fluminense e fez o gol do título da Copa do Brasil de 2007. Tá certo, esse o Jean Dutra com as informações aqui na Bradesco Esportes FM falando do Tricolor das Laranjeiras. E fica a pergunta pra você, torcedor, que pode participar através do nosso WhatsApp 964-338136. Prefixo 21 aqui na Bradesco Esportes. O que você acha dessa decisão? Pergunto nas nossas redes sociais. O Levercupi é o único culpado do momento da equipe Tricolor? Além do Levercupi, quem deveria assumir o clube? Concorda com os nomes? Concorda, de repente, com o Roger Machado na equipe do Fluminense? E quais jogadores devem estar na barca para a próxima temporada? Quem não mostrou qualidade para jogar no Fluminense? Você pode opinar em 964-338136. Particularmente acredito que o Levercupi não é o único culpado do atual momento do Fluminense. Coloco como culpados da crise também a defesa. Já que é inadmissível um time sair do segundo tempo, sair para o segundo tempo tomando dois gols no finzinho. E voltar para o segundo tempo, propriamente dito, tomar mais dois gols. A equipe do Fluminense estava totalmente desatenta, tanto no final do primeiro tempo, quanto no início de segundo tempo. Acredito que na atual conjuntura, de repente, fosse interessante deixar o Levercupi até o final e depois pensar no que vai se fazer, até porque tem eleição no final de ano. Além disso, num momento final, pensando em Libertadores, não sei se o Levercupi iria melhorar a equipe do Fluminense, mas no início de jogo, até os 20 minutos do primeiro tempo, era uma equipe que criava oportunidades, um jogo até aparelho. Depois disso, a equipe do Cruzeiro, no finzinho do primeiro tempo, início do segundo, já tomou as rédeas da partida. Mas até a substituição que ele fez a entrada do Aquino, melhorou bastante a equipe do Fluminense. Opini, 964-338136. Vamos para um rápido comercial. Na volta, tem muito da sua opinião por aqui. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Cuidar. Cuidamos de tudo o que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta Armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você, é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. Seis horas e trinta e dois minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Aqui na Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Já tem gente participando por aqui. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem de áudio também. Em 964-338136. Mande o seu áudio com o seu nome, a sua cidade. Falando do seu clube de coração, é claro. Para receber aquele salve no final da mensagem. No final de telefone 0631. Ele fala o seguinte. Que o Levi não é o único culpado. Tinha que levar o Gunn Henrique com ele. Olha que situação, hein? Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Seis horas e cinquenta e oito minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Muito bom dia para você que está na rádio do seu esporte. Ei, vem com a gente. Vem comigo aqui em 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos falar muito do seu clube de coração por aqui. Vamos falar do Flamengo. Quem chega com informações é Mauro Santana. Flamengo perde a vice-liderança na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Santos de virada sobre a Ponte Preta. Por 2 a 0 em Campinas. Pela 34ª rodada da competição nacional. As situações poderiam ficar pior caso o Atlético Mineiro vencesse o Coritiba no Couto Pereira. No entanto, o Galo foi derrotado por 1 a 0 pelo coxa. No entanto, o Palmeiras venceu em casa o Internacional. E abriu sete pontos para o Flamengo. Que agora precisa vencer todas as partidas. E o Verdão não pode vencer mais que um jogo dos quatro desta reta final. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Dá certo. Esse é o Mauro Santana com as informações do Flamengo por aqui. E aí, você torcedor do Flamengo, ainda acredita? Acredito que o rubro negro saiu fortalecido do clássico? Não saiu? Opine 964-338-136. Por aqui, 964-338-136. Mande o seu áudio aqui em 91.1. Não ligue para a Bradesco Esportes FM nesse telefone. Porque a gente não consegue ouvir. E a gente também não consegue reproduzir o áudio dos outros torcedores. Mande o seu áudio em 964-338-136. É, bom dia Bradescada. Luciano Cosme aqui do Rio de Janeiro, flamenguista. Ficou difícil, hein? Esse bate 0x0 contra o Botafogo aí. Um abraço. E agora tem que se preocupar em ficar na vaga direta, né? Para a Libertadores. É mole? Futebol é isso aí. Não ganha, perde. É, no caso foi um empate, mas com gosto de derrota para a equipe do Flamengo. A equipe acabou não criando tanto, né? Se esperava muito mais no aspecto criação do rubro negro. Porém, além de não criar, empatou e contou com o Palmeiras ganhando. O que aumentou a vantagem. Como o Mauro Santana falou, teria que ser perfeito o Flamengo nessa reta final. Ainda dá, mas seria um milagre digno de lembrar aquele do Fluminense que se livrou do rebaixamento, né? Sendo perfeito na reta final. O Flamengo tem elenco para isso, pode acontecer, mas aí a sorte ainda tem que ser maior. Depende de um tropeço também da equipe do Palmeiras. Vamos lá, mais uma participação por aqui. Bom dia Juan, bom dia Bradescada. Fala amigo. Aqui Alex de Itaguaí, beleza? Beleza. Galera, não deu para o Mengão. Estávamos contando com a vitória de pelo menos 1x0, né? Mas méritos do Botafogo que conseguiu segurar os nossos jogadores. Já sabíamos que ia ser difícil, até pelo que o Botafogo vinha enfrentando aí no campeonato, né? Mas não tem nada perdido não, Juan. São quatro rodadas ainda, 12 pontos a serem conquistados. Certo? Temos que secar e agora tem o Santos, né? Secar o Palmeiras, secar o Santos. Mas também não adianta a gente secar e o Flamengo não fazer a parte dele também. Mas como dizia um jornalista rubro negro, até que você deve conhecer ele, Juan, pelo profissional que você é. Aliás, não entenda por que temos que ficar ouvindo os clubistas de São Paulo tendo você um profissional capacitado aí na rádio. Valeu, amigo. O Zózimo do Amaral dizia o seguinte, enquanto tiver champanhe, há esperança. Aí nação, enquanto matematicamente tem chance, há esperança. Um abraço. Tá certo, meu amigo aqui na Rádio Seu Esporte. Grande abraço pra você. Há esperança pro Flamengo, né? A esperança é a última que morre, mas é claro que o rubro negro tem que ser perfeito. Nessa reta final não tem espaço pra mais erros. Sete horas no Rio de Janeiro. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco. Digital ao seu gosto. Sete horas e três minutos no Rio de Janeiro. Quero mais da sua participação na Bradesco Esportes FM. Bom dia. Sou Arthur de Volta Redonda, ouvinte diário da Bradesco Esportes FM. Quero deixar aqui minha opinião. Acho que o Flamengo ficou pensado. Muitas viagens. Mas mesmo assim, honramos a luta pelo título. E acho que estamos fortes para o ano que vem, para a Libertadores. Lembrando que o Galo perseguiu o Corinthians e depois foi campeão. Acho que o Flamengo pode ter esse mesmo caminho. Em 2017 vai ser maravilhoso para a nação da Bradesco Esportes. Um abraço, Bradesco Esportes. Tá certo. Nosso amigo lá de Volta Redonda participando aqui na Rádio Seu Esporte. Sete horas e vinte e dois minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM. A rádio do Seu Esporte. Em 91.1 na Cidade Maravilhosa, eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui trazendo muitas informações para você. Interagindo com você, torcedor, nas nossas redes sociais. Vamos falar por aqui da equipe do Vasco da Gama com o Nicolas Freitas. Vasco perde o seu segundo jogo nos últimos cinco jogos. Dessa vez, fora de casa. Jogando contra o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul, o time Cruz Maltino perdeu por 2x1. E viu a distância para o líder atlético-goianiense aumentar para 6 pontos. É, inclusive perguntamos nas nossas redes sociais sobre o Vasco da Gama. É, sobre essa equipe. O que está acontecendo com o Vasco da Gama? Você pode participar com a gente em 964-33813-1000. A galera está participando por aqui? Vamos aqui a participação da galera da Bradesco Esportes FM. A galera da Bradesco Esportes, bom dia para todo mundo. Saudações ao Viverdes do líder. Eu acho que ninguém tira esse título da gente mais não. Um grande abraço. Eliel de Campo Grande. Está certo esse o Eliel de Campo Grande. Grande abraço para você, amigo aqui na Bradesco Esportes FM. Falando da equipe do Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras está mais perto do título do que qualquer coisa. Vamos a mais participação por aqui. Você, torcedor do Flamengo, acredita no título do Mengão? 964-338136. Ou está que nem o Alisson Furtado, falando que o Flamengo tem que planejar. A Libertadores já era o Campeonato Brasileiro. Vamos a mais uma participação. Bom dia, Juan Rodrigues. Aqui é Mateus de Manguinhos, Tricolor. E olha, eu já vi presidente que não sabia contratar. Agora, presidente que não sabia demitir. Como é que esse presidente do Fluminense demite o técnico faltando um mês para o contador ele acabar? Só para pagar a rescisão, né? Lamentável esse presidente do Fluminense. Está certo. Na bronca com o presidente. Assim como o nosso amigo Larico Corbutz, através do Twitter, que está falando o seguinte, que não dá para demitir o Fluminense. O Levi Coupe não é o único culpado, mas não tem como demitir o presidente da equipe do Fluminense. Agora aqui na Bradesca Esportes FM, 7 horas e 25 minutos. Mais uma participação por aqui. Bom dia, Juan Rodrigues. É Maurício de Queimados, tudo bom? Tranquilo. Estou indo para o trabalho aqui dentro do ônibus. Mas o que acontece, amigo? Eu tenho uma opinião em relação ao meu time do Flamengo. O Flamengo vai reformular esse elenco para 2017. A gente sabe que alguns jogadores não devem continuar, como o Juan, Sheik, Chiquinho e até mesmo o Alain Patrick. E eu, como torcedor, gostaria com sinceridade que a diretoria incluísse aí o nosso técnico Zé Ricardo. É o técnico em desenvolvimento. É uma promessa. Mas o Flamengo precisa de um técnico aí com um pulso mais firme, com mais experiência. Até porque o Flamengo vai enfrentar várias e várias competições. Valeu. Um grande abraço aí para a Bradesca Esportes FM. E um grande abraço para você, Juan Rodrigues. Tá certo, ouvinte participando em 964-338-136. Você pode fazer como ele participar aqui na rádio do seu Esporte Bradesca Esportes FM. Meu amigo, nessa partida especificamente, eu não vi uma grande culpa do técnico Zé Ricardo. É claro que ele treina a semana toda. Ele pensa em uma situação e espera que os atletas coloquem em campo o que foi treinado durante a semana. O Flamengo tem escondido em seus treinamentos, mas creio que ele não treinou uma equipe para não criar oportunidades. O que faltou para o Flamengo foi a criação de oportunidades e chances. O goleiro Sidão fez uma ou duas defesas no máximo. O scout mostra que a equipe do Botafogo arriscou mais nessa situação. Talvez a marcação encaixada do Botafogo tenha atrapalhado um pouquinho. Mas aí é questão também de mobilidade. O time tem que se mexer para sair da marcação. Sentir um guerreiro muito estático e passivo na marcação do Carly durante a partida. Que fez uma partida taticamente muito certinha em cima do guerreiro o tempo todo. O Botafogo jogou encaixado e o Flamengo não soube sair da marcação. Fato é que nesse confronto especificamente não vira tanta culpa do Zé Ricardo assim. Ele até que tentou. Colocou o Marcelo Cirino, mas não rendeu mais uma vez. Colocou o Sheik que só entrou para fazer uma entrada criminosa no Carly. Também não rendeu mais uma vez. O time do Flamengo, talvez as peças que estão entrando não estão entrando com a qualidade que está sendo esperada. pelo próprio treinador. Ele, entre aspas, acaba traído pelo próprio elenco. Porque ele faz uma alteração pensando no atleta que na semana treinou bem, chega no jogo e não atua bem. Aí complica a situação. Aí é para quebrar qualquer um, meu amigo. Vamos a mais uma participação por aqui. Bom dia. Aqui é Bruno de Queimados, ouvinte também da rádio Bradesco FM, Rio de Janeiro. E o Flamengo tem que comemorar. Comemorar porque ano passado fez uma campanha que não conseguiu chegar no final do campeonato carioca. E eu, desde 2009, que foi campeão brasileiro, nunca mais conseguiu esse feito. Eliminação na Libertadores, com alguns tropeços aí. E agora está com um time forte, um time brigando. Um time que está na Libertadores. E ano que vem, reforçado, esse time vai ficar... Pera, segura aí. Segura a Vascaína, o Botafoguense. Segura a Tricolor, que o Fumengão está vindo com tudo, reforçado para 2017. Aí a participação do ouvinte em 964-333. Opa, quase não saiu por aqui, hein? 964-338136. Você pode participar da sua opinião na Bradesco Esportes FM. Vamos aproveitar que a galera está falando muito do Flamengo. Mais Mengão por aqui, com Mauro Santana. Após um empate em 0x0 com o Botafogo, que deixou o Flamengo mais longe da disputa pelo título brasileiro, em 2016, os jogadores se reapresentam amanhã, às 4 da tarde, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Já pensando na preparação para a partida diante do América Mineiro. Quarta-feira, dia 16, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da competição nacional. Para este compromisso, Zé Ricardo não poderá contar com sua zaga titular. Hever e Rafael Vaz foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão. O mesmo acontecendo com o atacante Emerson Sheik. Paolo Guerreiro e Alex Muralha estarão a serviço de suas respectivas seleções nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Mauro Santana por aqui, na Bradesco Esportes FM, aquela história que conversávamos na quinta-feira. O atleta tem que tirar o pé ou não tem que tirar o pé no confronto um clássico como esse, diante do Botafogo. Agora, quem sobrou daquela lista extensa de atletas que poderiam ser suspensos, tem uma outra questão. Agora é reta final. E aí, tira o pé ou não tira o pé no confronto diante do América? Teoricamente, não teria que fazer grande força assim. 964-338136, você opina por aqui. Vamos a mais uma participação na rádio do seu esporte na sequência intervalo comercial. Bom dia. Bom dia, aqui é Giliard. De novo com a sua. Fala, Giliard. Ainda faltam quatro rodadas. Tudo pode acontecer. Eu acredito que o Mengão ainda pode ser campeão. O campeonato ainda não acabou. Um abraço. É, muito dessa questão também acaba dando esperança aos rubro-negros. O campeonato não acabou. Ainda faltam algumas rodadas, mas tem que ficar de olhos mais abertos do que nunca para a equipe do Palmeiras e, acima de tudo, fazer a sua parte. Cuidar. Cuidamos de tudo o que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar. Segurança patrimonial. Cuidamos com todos os recursos. Monitoramento 24 horas. Cuidamos em cada passo de cada caminho. Escolta armada. Cuidamos da primeira impressão e de todas as outras. Portaria, limpeza e facilities. Porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós. Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Gente cuidando de gente. Sete horas e trinta e dois minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do Seu Esporte Bradesco, Esportes FM. Tem mais participação por aqui. O final do telefone é oito e quatro e vinte e nove. Ele fala que a culpa é do Zé Ricardo. Sim. Para que fechar o treinamento se não muda nada? O time não vence esses jogos porque não tem plano B. Os outros times já sabem como o Flamengo joga. Às vezes até tem plano B. O problema é que o plano B não está resolvendo. Ele tem tentado com algumas peças. Mas dentro de campo ainda não está rendendo nessa reta final. Pode ser que o Flamengo não tenha um elenco tão bom quanto parece. Porque no papel parece uma coisa. Em campo alguns não estão rendendo na reta final. Lembrando para a galera, não ligue para o 964-33-8136. Porque senão a gente não consegue ouvir as outras mensagens por aqui. Mande o seu áudio com o seu nome, sua cidade. Para ouvir aquele salve no final da mensagem. Mas não liga na rádio do Seu Esporte. Porque a gente não tem como atender em 91.1. Sete horas e trinta e três minutos no Rio. Daqui a pouquinho muito mais da sua participação por aqui. Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do Seu Esporte Muito bom dia! Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do Seu Esporte 91.1 Na cidade maravilhosa Eu sou o Juan Rodrigues Estarei durante toda essa manhã com você Falando muito do Seu Clube de Coração E também tendo muitas informações na Bradesco Esportes FM Além da sua participação por aqui Em 964-33-8136 Como o nosso amigo na Bradesco Esportes FM Fale do Seu Clube de Coração Hoje tem o Fluminense fervendo Já com essa questão do Leverkup Leverkup demitido do Tricolor Já tivemos o amigo de Manguinhos Falando aqui que foi a maior burrice da história Que faltava um mês para acabar o contrato A opinião da galera Muita gente querendo a demissão É do presidente do Fluminense Dentre outras participações Vamos ouvir aqui Bande de amigos da Bradesco Esportes FM Aqui é a Robson de Nova Iguaçu Semana passada falei com vocês Sou botafoguense Os últimos jogos de Botafogo e Flamengo Tudo tem sido empate E não deu outra Mais um empate para a estatística Em relação à enquete do Vasco da Gama O time está jogando pouco Porque o time está cansado Tem muita gente de idade avançada no time do Vasco Isso é normal acontecer no final da temporada Mas o Vasco vai subir sim Com muita dificuldade Mas vai subir sim Um abraço a todos vocês É, esse é o amigo botafoguense Participando aqui na Rádio Seu Esporte O Vasco É claro que todos nós estamos torcendo Para o acesso do Cruz Maltino O que está pegando nessa situação do Vasco É que por não vencer Ele está vendo os adversários Estão logo abaixo Encostar nele na tabela de classificação O Atlético Goianiense nesse momento Já desgarrou Para mim vai ser o campeão da Série B Até um título importante Para a equipe do Atlético Goianiense Que cresceu nos últimos anos Chegou a final de Copa Sul-Americana Um time relativamente grande Dos anos 2000 para cá Mais próximo Inclusive de 2007, 2008 Começou a crescer drasticamente Antigamente em Goiás E só dava Vila Nova e Goiás E essa campanha do Atlético Goianiense Merece título O Vasco da Gama realmente está sentindo Bastante a questão física Mas o que acaba pesando mais O que a gente mais pensa é o seguinte Por que não aproveitar as oportunidades O Vasco não está aproveitando As oportunidades que está criando E isso preocupa, acredito que mais Porque quem está embaixo Está pontuando Aí acaba complicando a situação do Cruz Maltino Vamos a mais uma participação Bom dia O Levi já foi tarde Estava na cara que os jogadores Queriam derrubá-lo Estavam visivelmente de má vontade E alguma coisa tinha que ser feita Acredito que não dê tempo Agora o Marcão vai Vai na motivação Vai no carisma que ele tem de ídolo Tentar empurrar esse grupo Nos últimos quatro jogos Mas eu sinceramente não acredito Carlos Renato Tricolor Da Vila da Penha Abraço Está certo Esse é o Carlos Renato Tricolor Participando aqui na rádio do seu esporte Falando da equipe do Fluminense Olha Carlos Já esperou até aqui Do jeito que está Deixava até o final do contrato Pelo menos para não ter que pagar A multa recisória Vamos a mais uma participação Bom dia Bom dia Bom dia Aqui é Giliard De novo com a sua Ainda faltam quatro rodadas Tudo pode acontecer Eu acredito que o Mengão Ainda pode ser campeão O campeonato ainda não acabou Um abraço Está aí O Flamengo está confiante Na situação do Flamengo E o Flamengo vai conseguir reverter Tudo que está acontecendo E passar a equipe do Palmeiras Mais uma participação na sequência Tem o Botafogo em destaque por aqui Bom dia Abradescada Queria deixar registrado a minha felicidade Porque o Vasco vai subir E o Botafogo não vai cair Com isso acaba essa hegemonia dos dois De um ano Um sobe O outro cai E aí fica essa coisa feia Entendeu? Eu sou contra esse monopólio da Série B Dos dois times do Rio de Janeiro Tomara que o Inter caia E assim vamos acabar com esse monopólio dos dois Um abraço Marcos, Flamenguista Bradesco Esportes A rádio do seu esporte Está certo aí O Flamenguista Torcendo para que melhore Que o futebol do Rio tem os quatro na primeira divisão Pela história É importante E pela grandeza dos clubes É mais importante ainda A presença dos quatro Na Série A do Campeonato Brasileiro O Vasco não é time de Série B O Botafogo não é time de Série B São gigantes no futebol brasileiro E vale ressaltar Sempre ressalto isso Da importância de um rival Para a grandeza do outro De um rival Para que a outra equipe Se estimule a crescer também Porque se um rival está bem Se o Flamengo está disputando o título Vai forçar os outros A investirem para chegar a esse patamar Dada a rivalidade local Vamos ao Botafogo por aqui Tiago Esteves com as informações Após o empate contra o Flamengo No sábado O Botafogo só volta a jogar No dia 16 de novembro Contra a Chapecoense Às sete e meia da noite Jogo que acontece na Arena Botafogo Clube deu folga aos seus jogadores Nesta segunda-feira E também ontem No domingo A reapresentação do elenco Está marcada para amanhã Terça-feira Na parte da tarde Em General Severiano Tá certo Esse Botafogo em destaque Técnico já inventou Não gostou nada do empate Você Botafoguense O que você achou Do resultado do confronto 9-6-4-3-3-8-1-3-6 Particularmente Acredito que o Pimpão Tinha que ter tido Um pouco mais de tranquilidade Em duas situações Numa que ele saiu Na cara do goleiro Alex Muralha Quis definir muito cedo Podia ter esperado um pouquinho Para definir Uma outra Que houve um cruzamento na área Ele tentou pegar de primeira A bola E se ele domina Ele é derrubado fatalmente Pelo zagueiro Que vinha com muita velocidade Seria apenas Para o Botafogo Se poderia ter mudado O resultado 7 horas e 59 minutos No Rio Mega Feirão de Porcelanato Chatuba São milhões de metros quadrados Direto da fábrica Com os menores preços Que você já viu Piso Busquinelli 48,5 por 48,5 Calau Prisma 9,50 metro quadrado à vista Argamassa Porcelanato Interno Eliane Gold Grês 20 quilos 17,90 Aqui tem pronta entrega garantida Mega Feirão de Porcelanatos Só tem na Chatuba Tá barato Sotaque Chatuba 8 horas no Rio de Janeiro Você está na Rádio Seu Esporte Vem participar conosco 964-338136 Mais uma participação Fala rapaziada Bradesco Bom dia Que é o Gino Vascaina Aqui de Caxias Queria saber com vocês O que vocês acham Como é que está a situação Do Vasco E o Nenê Fica ou não fica É o Nenê É um atleta que deve ficar Para o Vasco da Gama Acredita Que seja importante Para a primeira divisão Com a camisa do Cruz Maltino Mas antes de tudo Tem que pensar em uma pré-temporada Muito forte Para esse jogador Para que ele E não destoie na reta final Como está acontecendo nessa temporada Que o segundo turno dele Possa ser tão bom Quanto o primeiro Para isso Tem que ter uma boa pré-temporada Que devido a grande rotina De jogos Um em cima do outro É muito importante Para um atleta profissional Poder manter um rendimento Durante toda a temporada Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Oito horas vinte e cinco minutos No Rio de Janeiro Seja bem-vindo a Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Noventa e um ponto um Na cidade maravilhosa Eu sou o Juan Rodrigues Estarei durante esta manhã Com você Interagindo E também trazendo informações Do seu clube de coração Na Bradesco Esportes FM Vamos com o Mauro Santana Com o Flamengo Na sequência Muito mais da sua participação por aqui O time do Flamengo Perde a vice-liderança para o Santos Que venceu de virada Ponte Preta em Campinas Ontem por dois a um E poderia ter caído Para a quarta colocação Não fosse a derrota Do Atlético Mineiro Para o Curitiba No estádio Couto Pereira Por um a zero Apesar da vitória do Palmeiras Por um a zero Sobre o Internacional E agora sete pontos de diferença Para o primeiro colocado Jogadores mantêm o discurso De que vão lutar Enquanto ainda houver chance matemática De conquista de título Conforme explica O lateral esquerdo Jorge Acreditar até o final E ver no que vai dar Até o final do campeonato Tá certo Esse é o lateral Jorge Falando da equipe do Flamengo E acreditando Você rubro negro Acredita 964-338-136 Vamos à participação da galera Fala Juan Bom dia Aqui o Arildo Braga De São Gonçalo Fala amigo Sinceramente não dá para entender O que esses torcedores Têm na cabeça Impedir a saída do Zé Ricardo Não deve se lembrar Do campeonato carioca Não deve se lembrar Do início do brasileiro O cara pegou um trabalho No meio E está levando o Flamengo Até agora Terceiro lugar Segundo Até quarto lugar O Flamengo deve ficar Uma campanha Muito melhor Do que se desenhava No início do ano Com aquela vergonha Que era aquele time estático Do Morici Não dá para entender Ele deve estar querendo O que? Um Joel Santana De volta Um Oswaldo Oliveira Que está fazendo Um excelente trabalho No Corinthians Lá É óbvio Que é sarcasmo Mas não dá para entender O que esses caras pensam Sinceramente Está aí o torcedor Na bronca Com a corrente Dos flamenguistas Que não quer O Zé Ricardo Como técnico Da equipe Do Flamengo Principalmente Depois do que aconteceu Nesse fim De semana Mais uma participação Por aqui Na rádio Do Seu Esporte E aí Juan Fala amigo Beleza Aqui é Vitor Romano Júnior de Niterói Estou passando Só para avisar Rapaziada aí Da Mulambada Que a próxima fornada De sonho Sai às 8 Da manhã Então Então já saiu Vai escutando a verdade Deixa eu falar Qual é o teu sonho Que está garantido Valeu Mulambada E pode colocar Na minha conta Chora Mulambo Está aí Dando aquela provocada De leve Nos flamenguistas Aqui na rádio Do Seu Esporte A gente se incentiva A provocação Desde que seja feita De modo sadio Tem mais participação Da galera Aqui em 964-338-136 Na rádio Do Seu Esporte 91.1 Na Cidade Maravilhosa Vamos ouvir De Abradescada Aqui é o Anderson Aqui de Magalhães Bastos Fala Anderson Aqui do serviço Falando com vocês Saudações ao Venegro Fogão Rumo à Libertadores Fogão Eu te amo Um abraço a todos Tamo junto Bradesco Tamo junto aqui Em 91.1 No Rio de Janeiro Na Bradesco Esportes FM Onde você interage comigo É aqui na rádio Do Seu Esporte Mais uma participação Por aqui Bom dia Juan Bom dia Bradescada Josivan São Paulo É Juan Infelizmente Eu coloquei os placar Errado aí É verdade Coloquei 2x7 Para o Mengão Só que o Mengão Não conseguiu fazer A part line Para todos 0x0 O Palmeiras Coloquei 1x0 Para o Inter O Inter Perdeu Mas é isso mesmo Fazer o que Agora acabou O nosso sonho Ficou mais distante Na realidade Eu acho que Para a gente Já não dá mais Mas é isso aí Bradesco Esporte FM A Rádio do Seu Esporte Tamo junto Mengão na cabeça Tá certo Esse o Josivan Aqui em 964-338136 Tá esperando o que? Participe conosco Aqui na Bradesco Esportes FM Falando Do Seu Clube De coração Por aqui Na Rádio do Seu Esporte Você é da Corrente Que quer o Zé Ricardo Para o ano que vem É da Corrente Que não quer É da Corrente Que acha que A segunda colocação No Campeonato Brasileiro Já é muito devido A o que aconteceu Com o Flamengo Na temporada Tá satisfeito E planeja algo melhor Na próxima temporada Ou é da Corrente Que ainda acredita No Campeonato 964-338136 Participe por aqui Cuidar Cuidamos de tudo Que valorizamos E do que foi Tão difícil conquistar Segurança patrimonial Cuidamos com todos Os recursos Monitoramento 24 horas Cuidamos em cada passo De cada caminho Escolta armada Cuidamos da primeira impressão E de todas as outras Portaria, limpeza E facilities Porque cuidar Que o que é importante Para você É muito importante Para nós Grupo Sousa Lima Segurança e Serviços Gente Cuidando de gente 8 horas 30 minutos No Rio de Janeiro Aqui na rádio Do seu esporte Bradesca Esportes FM Ei Tá esperando o que? Vem participar 964-338136 Falar desse clube De coração Receber aquele abraço No final da mensagem Fazer a sua pergunta Na Bradesca Esportes FM Você tem o seu espaço Mais uma participação por aqui E aí Bradescada Bom dia Bom dia Luiz Técnico aí Correntista Corrente Que acredita Apenas na próxima temporada Que essa já era Mas ao mesmo tempo Não quer o técnico Zé Ricardo 8 horas 32 minutos No Rio Mais uma participação por aqui Alô galera da Bradesco Aqui é o Júnior Vascaíno de Caxias Fala Júnior Estão falando muito aí Estão falando muito aí Sobre a questão do Nenê Do Andrezinho Da idade Estão pensando Trazer de volta O Diego Souza E o Thiago Neves Como ficaria esse meio campo Do Vasco Já que o doutor Eurico Falou Que o Andrezinho E o Nenê Uma das prioridades Para o Vasco Em 2017 E aonde ficaria aí Esses novos reforços Diego Souza E Thiago Neves Ou eles não viriam E quem deve sair No Vasco E quem deve ficar Com certeza O Aslan Tem que ir embora Bom dia para vocês aí galera Tá certo Esse aí já lembrou Até do Aslan O Aslan Que teve algumas Poucas oportunidades No Cruz Maltino É Meio de campo Com Andrezinho Nenê Diego Souza Thiago Neves E a pergunta fica a seguinte Quem marca nesse meio de campo Ia ser bastante complicado 8 horas 33 minutos No Rio de Janeiro Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte 8 horas 53 minutos No Rio de Janeiro Você está na rádio do seu esporte De Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa Vem para cá Vem interagir Na rádio do seu esporte Falar do seu clube De coração por aqui A gente traz as informações E você opina com a gente Na rádio do seu esporte Hora da equipe do Fluminense Informações de Andutra Após demissão Depende do novo presidente É verdade Talvez isso Cause mais aflição Ainda no torcedor Do Fluminense A dependência das eleições Para o próximo treinador Do Tricolor Vamos à participação Do ouvinte Aqui na rádio do seu esporte 964338136 Você pode falar Do seu clube de coração Por aqui O que você está esperando? 91.1 Você pode interagir comigo Na rádio do seu esporte Vamos à opinião do ouvinte Alô rapaziada da Bradesco Bom dia Aqui é o Cristiano De Nova Iguaçu Só para lembrar Que eu também estou sentindo Um cheirinho Mas é cheiro verde Alô galera Vamos acordar Para de sonhar Já era Está aí o torcedor Dando aquela provocada Nos flamenguistas Você ainda consegue Sentir o cheirinho Cheirinho de título Cheirinho de libertadores Qual o cheiro Que você consegue sentir? Fala aqui na rádio Do seu esporte 964338136 Mais uma participação Fala Bradescada Bom dia Olha eu acho Que eu sou o Thiago Sou Flamengo Mas eu acho Que o Botafogo No clássico Realmente teve As melhores chances E E quanto ao cheirinho Realmente é o cheirinho De boa campanha Cheirinho de De políticas Que façam com que O Flamengo E o futebol carioca Realmente Mereçam estar Aonde está Acho que é esse O cheirinho Que fica Para esse ano Não veio o título Mas se continuar Nessa levada Para os próximos anos O Flamengo Realmente pode Dominar O futebol carioca Acho que já domina E aí quem sabe O futebol brasileiro É isso aí Abraço Thiago de Niterói Tá certo É esse o Thiago De Niterói Falando aqui Na rádio Seu Esporte Para ele Já deu Esse ano Já era Para o Mengão Vamos a mais Uma participação Por aqui Na sequência Informações Do campeonato inglês A pedido Do amigo Lá de Manguinhos Todos os resultados Da rodada Bom dia Juan Bom dia Bradescada Meu nome é Oberdan Eu sou de Mesquita Queria falar Sobre o Vasco O Vasco Para o ano que vem Tem que manter A sua espinha dorsal Rodrigo Nenê E Andrezinho E mesclar Com a garotada Essa é a receita Do sucesso Um abraço Fui com Deus É o problema Que nem sempre É tão fácil Que essa receita Dê certo Que aconteça Esse tipo de situação Que se consiga isso Né É interessante Que a equipe Do Vasco da Gama Tenha alguns bons valores Nesse elenco Que para ano que vem Possam refrescar A cabeça Né Relembrar dos bons Futebols Que apresentaram Do bom futebol Na verdade Nas partidas Principalmente No início do ano E que possam voltar Com um jogo digno De equipe Do Vasco da Gama O Vasco Com todo respeito A Brasil de Pelotas E outras equipes Não pode perder Esses confrontos Não pode deixar De se impor Contra estas equipes Na primeira divisão Principalmente É bem mais difícil Aí que tem que se dobrar Se triplicar Em campo Na vontade Para poder Conseguir os resultados Informações Do campeonato inglês Por aqui O Wes Brown Bateu o Leicester Por 2x1 O Manchester United Fez 3x1 No Suense Boa atuação Do Ibrahimovic O meu Hull City Bateu Southampton 2x1 O Liverpool Fez impressionante 6x1 Com o show Do Felipe Coutinho O Arsenal Empatou com o Tottenham 1x1 O Chelsea Fez 5x0 No Everton Resultado Surpreendente Atuação Desastrosa Do Stecklenburg O Sunderland Fez 2x1 Contra o Borne O Borne 3x2 No Crystal Palace O Manchester City Empatou com o Middlesbrough 1x1 Valdez agarrou Demais Nessa partida E o West Ham Ficou no 1x1 Contra o Stoke Na classificação A liderança do Liverpool 26 pontos Segundo ao Chelsea 25 Terceiro O Manchester City 24 Na quarta colocação Vem o Arsenal 24 pontos Quinto o Tottenham 21 pontos Aí o nosso amigo Pediu E nós trazemos Aqui na Rádio Seu Esporte Campeonato Inglês Mais uma participação Por aqui Na Bradesca Esporte Efe Bom dia amigos Da Bradesca Eu estou sentindo Cheirinho de Coetra De Palmeiras Tudo que é verde Estou sentindo cheiro Bom dia Luiz Lima Aqui de Mesquita Tá aí O Luiz Lima Sentindo cheiro verde Tá acreditando Mais no Palmeiras Do que em qualquer Outra equipe Na Bradesca Esporte FM Você pode opinar Mais uma participação Por aqui Alô Bradescada Aqui é o Rodrigo De São João De Meriti Vascaíno Eu acho que o Flamengo Já deu Com esse empate Com o Botafogo Deu adeus ao título Palmeiras abriu Sete pontos De vantagem E eu acho Que não chega mais Valeu Bradescada E parabéns Pelo programa Tá certo Esse o Vascaíno Opinando Falando sobre a questão Do Flamengo Fato é que ficou Muito difícil E muitos flamenguistas Até já jogaram A toalha Do campeonato Dessa temporada Fato é que Se usar esse elenco Como base Para a próxima temporada Contratando mais uns Dois, três jogadores De peso De preferência Para a Libertadores Aí vai ficar um time Muito bom Até para acontecer Igual aconteceu Com o time do Palmeiras Desde o início Disputando a chance De título Mais uma participação Por aqui Bom dia Juan E a todos os amigos Da Bradesco Esportes FM Pô cara Na realidade Colega de trabalho Chegou aqui agora Me dizendo Que o Flamengo Completou a quina Carioca Primeira Liga Copa do Brasil Sul-Americana E agora o Brasileirão Colecionou eliminações Esse ano Tá certo que Vai para a Libertadores Mas podemos considerar Essa perda do título Mais uma eliminação Dessa vez o cheirinho Acabou né Juan Um abraço aí Isaías de Belfor Roxo Tá aí o Isaías de Belfor Roxo Falando aqui na rádio Do seu esporte Nove horas no Rio Bradesco Esportes Futebol Oferecimento Você faz parte do consórcio Goodway Acesse mvbgoodway.com.br Café favorito O favorito do seu dia a dia Torrado, moído e alto vácuo Desde 1946 O café favorito De todas as torcidas Copa Tour 24 horas com total segurança Frota moderna Trabalhamos com todos os cartões de crédito Ligue Copa Tour 3885-1000 Vana Equipamentos de segurança do trabalho Inovação e tecnologia Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas Ligue agora 2651-1020 Big Soft Tudo em produtos de limpeza Detergentes Amaciantes Presente em todos os supermercados Quem fala em limpeza Fala em Big Soft Azeite Isolive Acidez máxima de 2% Três estilos E muito sabor Fica difícil escolher um só Azeite Isolive Sabor e qualidade Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Dia 7 de novembro de 2016 Eis que Jorge Nicola Senta na minha cadeira Nós vamos cair aqui Jorge, não tem programa Em segundona Você sabe que a gente tem que Começar com tudo Vou olhar para o Rodrigo Viu gente Vou falar com vocês Que aqui a gente faz tudo E começamos assim O dia de primeira Com essa energia Com essa alegria Tivemos rodada? Sim Lançamento CD Paulinho Rezende Humilde Cidadão Música de Paulinho Rezende Romildo Bastos E Osmar Santos Tá ruim Se pegar com a mão CD Paulinho Rezende Humilde Cidadão Contato para shows 964-47-0666 Se liga mané A gente quer agradecer Vocês da justiça eleitoral Profissionais comprometidos Com a segurança E a lisura das eleições E aos mesários Que ajudaram a escrever A história de um Brasil melhor E claro Vocês eleitores Que fizeram valer a sua voz Sem esquecer dos voluntários Cidadãos conscientes De seu papel na sociedade Mas isso não é o fim É apenas o começo Fiscalize Participe Faça sua voz ser ouvida Eleições 2016 Seu voto Sua voz Justiça eleitoral Mega feirão de porcelanato Chatuba São milhões de metros quadrados Direto da fábrica Com os menores preços Que você já viu Revestimento Bianco Grês 32 por 44 Extra Oviedo Puro branco 19,98 metro quadrado Porcelanato esmaltado Brilhante em César 60 por 60 Retificado extra Champanhe 29,50 metro quadrado Aqui tem pronta entrega Garantida Mega feirão de porcelanatos Só tem na Chatuba Chatuba Bradesco apresenta Receitas Digitais Com Bela Gil E seu atendimento A moda digital Oi Se pra você já é natural Fazer tudo pela internet Comprador Celular O Bradesco tem uma receita Incrível pra você Atendimento A moda digital Tudo online Você fala com seu gerente Em horário estendido Tira dúvidas Com consultores de investimentos Sem precisar sair de casa Tudo a moda digital Experimente Bradesco Digital Ao seu gosto Sabadão Também é dia de informações Aqui na Bradesco Esportes FM A partir do meio dia Eu, Juan Rodrigues Estarei contigo Para trazer muitas notícias A prévia da rodada Conteúdo de qualidade Entrevistas exclusivas E tudo o que de melhor Acontecer na rádio Do seu esporte Vem, vamos nessa Sábado De meio dia Às duas horas da tarde Eu te espero Aqui Você está na rádio Do seu esporte Valeu, galera Você está na Bradesco Esportes FM A rádio Do seu esporte Realização Grupo Bandeirantes De comunicação A rádio A rádio Do seu esporte A rádio A rádio A rádio De comunicação A rádio Do seu esporte Bandeirantes